Há seis anos atrás eu criei o Herói de Hoje, e desde o início eu criei o meu canal pra ele ser como se fosse uma mídia jornalística, onde eu somente transmitiria uma notícia sem dar minha opinião. Só que o tempo vai passando, e as suas transformações na vida às vezes você quer compartilhar pras pessoas. E é por isso que eu tô agora mudando a abordagem do canal. Ao invés de eu só falar as notícias, eu também vou trazer os meus vídeos de opiniões pessoais e de fatos que impactaram a minha vida. Porque eu acho que isso é importante, pra você me conhecer melhor, pra eu te conhecer melhor, e a gente ter essa troca. O ano de 2020 pra mim foi péssimo, horrível. E eu só tô fazendo esse vídeo agora porque a minha namorada Vitória insistiu pra que eu fizesse, porque disse que vocês gostariam de saber o que aconteceu na minha vida nesse momento. Embora eu realmente não ache que alguém deveria saber essas coisas tão ruins, eu sinto que por respeito eu tenho que te compartilhar essas coisas que me aconteceram, ainda que me doa ter que lembrar de todas elas. O ano de 2020 pra mim começou muito bom, eu comecei estagiando num novo local, eu estava fazendo minha faculdade. Olha, o ano tava maravilhoso. Até que chegou o mês de março, e do nada começou a pandemia do novo coronavírus, e todos nós fomos colocados em casa. A partir do momento que a gente foi colocado em casa e descobriu que tinha um vírus mortal à solta, que atacava principalmente pessoas do grupo de risco, a primeira postura que tomamos na minha casa foi deixar de visitar os meus avós, que são pessoas muito importantes pra mim até hoje, que sempre tiveram comigo, acompanharam minha formação, meus dois avós são sensacionais. Eles sempre tiveram presente, sempre tentaram ajudar. E foi difícil, mas desde março a gente tomou a decisão que não ia mais vê-los, e o tempo foi passando, a gente ficava se falando por chamada de voz, depois a saudade era grande, a gente começou a falar por chamada de vídeo, e a gente sempre ficava conversando, eu e meu avô, minha avó, a gente ligava, conversava, eu tinha o hábito de ligar sempre pra eles, todos os dias, até que a vida deu um revés muito grande. Quando foi junho, no dia do aniversário do meu avô, ele começou a tossir bastante, começou a apresentar sintomas estranhos, minha tia levou ele e minha avó pra fazer o teste e descobriu que eles estavam com Covid. E depois os outros, meus tios, minhas chias também fizeram o teste e descobriram que estavam com Covid. E a doença, ela chegou avassaladora pra minha família. Ela chegou e dominou o espaço dela. A gente ficou passando meses de tensão, meses com meu avô internado, lutando pela vida. E foi complicado, e foi difícil, não vou dizer que não foi, foi um momento difícil. Depois do meu avô manifestar os sintomas, ele rapidamente foi pro hospital, do hospital ele logo já foi entubado, ele conseguiu um respirador. E quando ele conseguiu um respirador, já que o caso dele já tava bem grave, tava se alastrando, tomando muito do pulmão dele, a gente achou que tinha resolvido. Que as coisas iam entrar nos eixos, que tudo ia ficar bem. Só que não foi assim, não foi assim, não foi assim. Enquanto meu avô tava internado, o meu tio também foi fazer o teste. E também descobriu que tava com Covid. Só que o do meu tio foi muito rápido. Num dia meu tio tava em casa, no outro ele saiu pra tomar o oxigênio e... Depois ele foi internado. E é duro, cara, falar disso. É difícil. Eu sabia que não ia ser fácil fazer esse vídeo, mas... A vida é como ela é. O meu tio era um cara muito legal. Era um cara muito alegre, muito animado, muito divertido. Gostava muito de trabalhar. Amava a esposa, amava as filhas. Era um tio fora de série. Era um cara muito divertido e ele faz muita falta pra gente. Faz muita falta. Ele era um cara fora de série. O meu tio, pra ele, não tinha tempo ruim. Não tinha nenhum tempo ruim. Meu tio podia trabalhar. Ele tinha um restaurante. Ele podia trabalhar de segunda a segunda, que pra ele tava ótimo. Então, ele não via um dia ruim. Ele era um cara alegre. Ele era um cara animado. Gostava de fazer piada. Ele era como se fosse o coração da nossa família, se a gente pode falar assim. Ele era um cara muito divertido, muito animado. Mas, infelizmente, a vida toma os rumos que ela quer. E o meu avô... O meu avô era incrível, cara. Não teve uma vez que o meu avô não pensasse na família. Desde que ele era novo. Meu avô foi pai cedo. Minha avó foi mãe cedo. Mas eles sempre... Sempre buscaram dar o melhor pra família deles. Pra porcionar tudo. Eu não sou rico. A gente veio do nada. A gente mora na Baixada Fluminense. A gente não é milionário famoso. Só que... A gente lutou. A gente batalhou. E se hoje eu batalho. Se hoje todo mundo batalha. É porque eles batalharam muito no passado. O meu avô sempre me incentivou em tudo que eu quis fazer na minha vida. Principalmente o canal. Quando eu comecei o canal, eu na época não falei pra todo mundo o que eu queria fazer. Mas logo que eu falei, meus pais... Meus pais foram muito... Ficaram muito felizes com a notícia. Fizeram até uma festa pra mim. E o meu avô e minha avó também sempre me apoiaram muito com o canal. Não teve um dia que o meu avô não viu um vídeo meu. Agora hoje. Mesmo que ele não entendesse muito dos super-heróis. Das notícias. Ele via. Porque ele queria me incentivar. Porque ele queria, de alguma forma, me motivar pra eu seguir em frente. Porque ele sabia que era o que eu gostava. E isso... Isso também dói. Quando eu comecei... Quando eu comecei o ano de 2020... Eu criei um objetivo na pandemia. Porque todos os dias eram iguais. Então eu decidi que eu ia tentar mudar o meu dia. Ter mais dinamismo no meu dia. E aí eu decidi... Que eu ia fazer um vídeo por dia. Só que... Com o que foi acontecendo na família. A partir de junho. Foi embora qualquer vontade que eu tinha de fazer qualquer coisa. E quando chegou agosto. Que eu tive a perda do meu tio. E a perda do meu avô. Eu perdi totalmente a vontade de continuar. É duro lembrar. Foi um momento difícil. Cara, 2020 foi, sem sombra de dúvidas, o pior ano da minha vida. A falta que esses dois fazem na minha família. A gente tá sentindo até agora. E a gente tem tentado se motivar pra seguir adiante. Eu sinceramente... Nem sei se eu vou postar esse vídeo. Já que eu me emocionei. Que eu chorei. Mas se eu postar... Acho que é porque... Você importa muito pra mim. E eu queria muito falar com você. Das coisas que foram acontecendo na minha vida. Você no canal me apoia... Desde sempre. Então, nada menos justo do que a gente conversar um pouco. Pelo menos eu acho assim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é o final do vídeo. Eu não vou nem pedir like. Nem pedir inscreva-se. Já que esse foi um vídeo de desabafo. Eu acho que a gente precisava ter esse contato. Eu acho que a gente precisava conversar. E de alguma forma... Ser mais próximo. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que onde eles estejam... Eles... Estejam orgulhosos de mim. E orgulhosos... De todos nós. E que saibam que a gente sente muita saudade. Espera para continuar. E eu acho que a gente está mal feliz mesmo. E eu acho que estava... E eu acho que vamos avandra. E um está básico. E eu acho que eu não vou orar a gente... Obrigado.